Olá, você que adquiriu aí um gravador PicKit 2, tá? No caso aqui o New PicKit 2, a gente vai usar o procedimento de gravação de pics nele aqui, tá? E como configurar a placa para gravar um pic aqui. Hoje o exemplo vai ser esse aqui, ó, 18F877A, tá? Então a gente vai abrir o manual aqui que acompanha CD, ó, e vai configurar para essa matriz aqui, ó, fecha esses dois amplos e esse aqui. Então para a gente entender aqui, eu vou levar uma placa aqui na mão, tá vendo? Ó, a gente vai fechar esses dois amplos e esse aqui, tá? E agora eu vou assinar o procedimento aqui do MPLAB aqui, ó, vou fechar o MPLAB aqui, tá? E vou abrir novamente, ó, a gente vai ver que no ícone é o MPLAB, ah, que legal, né? Aí aparece meu erro muito comum, gente, que é esse aqui, ó, vamos supor que eu vou vir aqui no select device, né? Vou colocar um pic qualquer aqui, tá? E conforme a gente vai selecionando o pic, ele vai selecionar qual os pics gravam aqui, vou colocar um aqui que não grava, aqui, ó, e dou um ok aqui, tá? Ó, quando eu dou um ok aqui e pedir agora para ele conectar aqui no gravador, ó, select device, ele não vai habilitar aqui o PicKit 2, tá vendo? Ó, então você tenta conectar a placa e a placa não conecta, então você fala, puxa vida, a placa pifou, só que não, é verdade, não é isso, a gente vai vir aqui selecionar, ó, ou já vamos selecionar diretamente que o nosso pic que a gente vai gravar aqui, o 16F877A, aqui, ó, tá vendo? Ele habilitou aqui o PicKit 2, tá vendo? Ó, para a gente verificar aqui, né? Habilitou, a gente vai dar um ok, ó, dei um ok, agora se a gente vier aqui, ó, em program, select e já habilitou aqui o PicKit 2, tá vendo? Ó, vou dar um aqui, ó, ele já reconheceu a placa aqui, tá vendo? Ó, a gente vai vir aqui, ó, tá conectado, tá vendo? Um ledzinho amarelo aqui aceso, ó, vou dar um connect aqui, ó, só para a gente vir aqui, vou dar um connect, né, ó, porque ele dá uma piscadinha no led amarelo aqui, ó, conexão, tá vendo? Já conectou. Agora a gente vai importar um arquivo, o procedimento de gravação, tá vendo? Eu já conectei a placa, né? Não inseri o Pic ainda, então eu vou agora selecionar um Pic com um software aqui que eu já compilei, né? Vem aqui, ó, importe, a gente vai importar um arquivo aqui, no caso é esse aqui, ó, tá, ó, eu já fiz o programa, já compilei, agora a gente vai vir aqui, ó, é, antes de mandar programar, agora sim eu vou conectar o Pic, tá vendo? Ó, ele tem um shampoozinho aqui, né, a gente vai conectar ele para cima, conforme o manual, tá vendo? Ó, o shampoozinho aqui dele aqui, ó, tá, vou prensar o Pic, tá, programa, e vou pedir para gravar, ó, vem aqui, ó, programa, programar, vamos ver o que acontece aqui no gravador, ele tá gravando aqui, ó, já deu um OK, agora a gente vai ver a versão aqui do software como um todo, ó, pegando o software e a placa, vamos ver se a gente consegue pegar os dois aqui, tá, vamos mandar gravar de novo, ó, ele corre uma barrinha aqui embaixo, na tela tão rápido, né, e a placa dá uma piscadinha, vamos agora ver a versão da placa aqui, tá, ó, vamos gravar, vamos para a placa aqui, ó, tá vendo? Pisco o vermelho de busy, já foi, vamos olhar a tela correndo aqui o barramento de gravação, ó, file, programar, ó, ele corre uma barrinha aqui embaixo verde, ó, já foi, E é isso aí, gente, espero que tenha ajudado aí, tá, esclarecido aí, tá, algumas dúvidas aí, tá, então sempre recapitulando, a gente vai abrir o gravador, importa lá o arquivo, seleciona o Pic desejado e manda gravar, tá, e é isso aí, um abração aí, tá, gostou, ó, inscreva-se no nosso canal aqui embaixo aqui, tá, e deixe seu like aqui, se é um prazer sempre poder ajudar, tá bom, gente, um abraço aí e até a próxima aí, valeu aí, hein, vou fechar aqui em cima da placa aqui, tchau, tchau.